E lá vem ela com romance, coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana, uma que me arranha E ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou, e eu troco tiro todo dia na semana E ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha E eu já quis ser doutor, mas as coisa mudou, e eu troco tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance, coração bandido nunca vai ter dona Se aliança no dedo a cada dia da semana, uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador, mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já disse doutor, mas as coisa mudou, eu trago tiro todo dia na semana De outro planeta, sempre da pularia